Alcançamos a casa entre 49 e 50 mil torcedores. Vamos acompanhar juntos a entrada em campo pra você que tá na expectativa, tá nervoso. Aumenta o volume, sinta o clima como se você estivesse ali entrando junto com o ídolo, entrando junto com a sua equipe. Tem Grenal na tela do Premier, sinta o clima, o ambiente, a atmosfera aqui na bela Arena do Grêmio. É o jogo que abre a quinta rodada no Campeonato Brasileiro, temporada 2018. Oito times perfilados, na sequência teremos a execução do hino nacional. Gente, o futebol brasileiro falecido na última quinta-feira. Então vamos para o Grenal, começa o jogo, Arena do Grêmio, quinta rodada no Campeonato Brasileiro. Vamos juntos, transmissão do Premier Futebolista. Para a Copa do Mundo na Rússia, segunda-feira o Tite anuncia. Roubado de bola do Damien, sem falta em cima do Luan. Ele escapa da ponta para o meio, pé direito, a primeira finalização do jogo foi do Inter. Então, Luan vai trocando passes de torcedor. Sabe, conhece, respeita, admira. Essa troca de passes sempre envolvente no Grêmio. Parece que não vai. Zeca avança numa linha, numa segunda linha ali pela direita. O polivalente Zeca brilhou no Santos como lateral esquerdo. Avança, fecha o Luca para a marcação. Alisson, veio de trás, avança, escapou do Dourado, trabalhou pelo meio. André passou para Everton, aparece a cobertura de Fabiano. Internacional, o Danilo Fernandes. Luan, levantamento feito na grande área. A bola vai sobrando com o Rossi. Chutão para o campo de ataque. Tentou a jogada com o Everton, Arthur, Maicon. Fecha para a marcação, Zeca, o Grêmio vem pelo meio. Passe longo na grande área aqui. Bola para o Madson. A bola correu demais. Na final do Campeonato da Uso, nessa temporada, contra o Brasil em pelotas e em pelotas, o Maicon deu um passe na medida, desse jeito, nessa distância, para o Léo. O Inter tenta ficar um pouco mais com a bola. Passe do Moledo, na velocidade, Leandro Damião. Puxa o contra-ataque, tendo um chute cruzado. Fácil para a defesa. O lance segue. O Grêmio tem posse de bola com o Alisson pelo meio. Tabelou com o André. Alisson tentou chegar com o Luan. Aparece a cobertura de Fabiano. O acertamento desse jogador e consegue rapidamente evitar. Bola do André para o Everton. Estava muito concentrado, atento o Rossi para fazer a cobertura. Fez o pivô, André. De costas. Lance legal. Everton partiu para cima. Puxou para a perna direita, que é boa. Vai controlando. Tentou o chute e colocava. A bola subiu demais. É a marca registrada desse garoto. O Everton cebolinha. Ele sai da esquerda, vai para o meio, controla as ações e consegue a finalização. Ficou pedindo ali o pé. A bola vai estombrando com o atacante André. Dominando pelo meio, acelerando com o Luan. Vem trabalhando pelo meio, Everton de fora. Tentou surpreender, não pegou o Leandro Grêmio na tarde agradável. Tempo firme, 23 graus em Porto Alegre. Maicon tabelou na cara do gol. O Cortez caiu. O árbitro fez o sinalação de pênalti em Bruno Cortez. Por outro ângulo. Fabiano contra Bruno Cortez. Largas no campo de ataque. Tem André pelo meio. Tem Everton se apresentando. Luan partindo para cima. Outro drible. Rodrigo Dourado levou para o fundo. Pé esquerdo no cruzamento. Dentro do campo, o juiz pode ver. Vou conferir essa chegada do Zeca na roubada de bola. No contra-ataque, avançou pelo meio na grande área. Tentou sobrar a jogada com o Patrick. Insistiu. Autorizado. Partiu. Luan, pé direito. Cruzamento. Kahneman. A bola passa e passa perto de Danilo Fernandes. Chegou a tocar na rede do lado de cima do gol. Tiro de meta para o Internacional. Veja. De cabeça. O toque. O Jerôme. O Kahneman passou. Luan. Cobrou rápido. O Alisson. Pela esquerda. Vincar a marcação. Foi para cima do Zeca. Pé direito. Cruzamento na grande área. Reborte do Luan. Bateu para o gol. A bola explodiu. Vem para o jogo com o Michael. Trabalhando pelo meio. Tenta o passe longo na infiltração. Que bola para o Luan. Dominou. Cruzou. Olha a chance. André. Perdeu. Na linha da pequena área. Um minuto e meio do segundo tempo. O Kahneman começou a avassar a dor neste segundo tempo. Pressionando. Sem deixar o Internacional tocar na bola. Quase preciso. Luan. Triangulando. Lá pela direita tem Alisson. Prendeu a bola Everton. Alisson. Dispara a Maxon. Alisson foi para o cruzamento. Pegou mal na bola. A bola subiu para ele. Cinco minutos. Segundo tempo. Alisson. Recebeu na grande área. Tentativa do Luan. Alisson de fora. Tentou surpreender. Só para a cobrança terá falta. Luan. E o bicho está pegando ali na barreira. Luan autorizado. Bateu. A bola passa. A direita aqui o Danilo Fernandes. Tiro de meta. O Internacional. Foi muito catimbado. Foi muito obrigado para a cobrança. A defesa do Internacional. Arthur. André. Na deixadinha para Luan. Márcio pediu. Luan prendeu. Caiu na grande área. Em cima do lance. O árbitro mandou. Alisson. De costas Luan. A paciência com o Arthur. Fez o levantamento. Cruzamento. Passa da bola André. A cobrança da falta. Na área tem Jeromel. Tem Kahneman. Tem André. Luan na área. Cruzamento. Na direção do André. Saiu da defesa. Saiu do gol. Rodrigo Moledo. Cortez. Maicon. Arthur. Vem para a movimentação. Arthur aqui do lado esquerdo. No meio de dois. Atrás. Maicon. De fora. A bola explodiu. Lançamento na grande área. André. De costas. Para a marcação. Rodrigo Dourado. Chegou. E a arbitragem. Se vai no mano a mano. Partindo para cima do Iago. Tem Luan pedido na frente. Dominou. E encarou. Alisson. Invadiu. Tentou o cruzamento. A bola saiu fechada. Está o combate. O Gabriel Dias. O estilo Grêmio. Com o Maicon e Arthur criando as jogadas. Pela direita. Vem com o Marcos. Um tento cruzar mesmo. A bola de zion no meio do caminho. Cobrado no ano. Levantou na grande área. Na segunda trave. Aberto demais. Rebote do Grêmio com o Arthur. Vem de fora. Everton encarou. Everton encarou. Driblou. Caiu. Na grande área em cima. Apareceu até que tenha roçado. Mas só tirando a dúvida agora. Porque foi um lance muito rápido. De longe. Está chegando. Tem condição. Para fora. Alto para a linha de fundo. O Chilo ali na defesa do Internacional. Deixando o Mattson completamente livre. Passou a defesa. Luan. Levantamento feito outra vez. Mattson. Onde o repote. Geromeu furou. Insistência do Grêmio. Tira a defesa colorada com o Fabiano. Everton. Arthur. De frente. Luan. Bateu. A bola subiu. Linha de fundo. Clariou. Viu a oportunidade. Enfiou o pé. A bola passou perto. Tiro de meta. Premier Futebol Clube.